E aqui eu vou falar um pouco da minha biografia, que a galera pergunta Rafael, como que eu consigo adquirir sua biografia e tal, tal, tal? Você pode adquirir pelo meu site www.rafaelilha.com.br A minha biografia, Rafael Ilha, As Pedras do Meu Caminho, As Pedras do Meu Caminho. A Fone adora essa foto, ela quando viu as fotos, ela falou, ah, eu adoro essa foto e tal. E é legal porque, tipo assim, eu gostei muito da minha biografia, não é querendo só vender meu peixe não, mas que é um revistão, né? Porque eu, por exemplo, eu não tenho muito saco pra leitura. A verdade é essa, eu não tenho, né, de parar, tal, e ler. E a Sônia caprichou, são quase 300 fotos, aí virou um revistão, né? E ficou bem bacana.